Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma lasanha e eu vou mostrar todos os passos para vocês então vocês vão ver ó eu tava aqui a virada pra cá daí eu pensei pode aparecer um fantasma aqui daí eu decidi virar pra cá aí eu vou mostrar tudinho pra vocês os preços de tudo que a gente comprou tudo certinho tá bem então vambora começar então esse aqui é o guisadinho que a gente vai usar ele vem 400 gramas por 13,79 a gente vai usar 800 gramas mais esse presuntinho aqui fininho ele foi 2 euros e pouco eu acho mais esse cheddar aqui que foi 1,50 do bingo doce só para dar um gostinho mais esse queijinho flamengo que é o que a gente gosta mais que ele derrete mais e tal mas normalmente a gente compra do bingo doce mas esse aqui a gente vai usar para fazer a lasanha e compramos também essas massinhas prontas essa aqui vem com oito fatias pelo que tá dizendo aqui né oito folhas e foi tipo 79 cêntimos então a gente comprou duas agora aí cadê um molho amor e também compramos esse molhinho para colocar no guisado e esse molhinho branco bechamel para colocar em toda a lasanha para ficar uma delícia primeiro então a gente vai começar fritando nosso guisadinho então gente agora vou organizar aqui as coisas que a gente vai colocar na lasanha para deixar tudo prontinho para a gente colocar no nosso recipiente tão bonito que por sinal eu vou mostrar para vocês espera aí ó esse aqui é o nosso recipiente a gente olha que lindo a gente comprei por tipo 1,50 lá no continente assim que é o supermercado daqui valeu muito bem quer dizer vamos ver se vai ficar boa lasanha se não ficar boa lasanha é culpa daquilo ali entendeu não é culpa de nós bom agora eu já deixei tudo prontinho para gente fazer então tá tudo separado vou mostrar aqui para vocês eu já colocou molho no guisado molho vermelho já colocou tempero colocou sal e mais dois tabletinhos de caldo quinoa então aqui está a massinha da lasanha nosso queijinho cheddar nosso presunto e nosso queijinho normal e o bolho mexamel bolho o bolho mexamel tá então agora vou para uma parte que é muito legal que é montar então o segredo da nossa super lasanha que é a décima vez que a gente está fazendo só que não é mentira é a primeira vez que a gente está fazendo é a montagem também e eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer a montagem ela vai muito queijo muito molho e dois molhos diferentes que eu vou mostrar para vocês e é esse o grande segredo para ficar maravilhosa como ela vai ficar e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto